Eu queria, gente, eu queria antecipar uma coisa aqui, o Ivan, o Ivanzinho, todo mundo chama Ivanzinho, né, é canarinho de 70, e é uma oportunidade muito importante, ele é o vice-presidente atual do nosso clube, que eu tive a honra de presidir por dois mandatos, ele será o nosso próximo candidato, mais um canarinho que deverá galgar as fileiras lá do nosso clube, como nós tivemos já muitos que passaram por lá, o Leite foi meu diretor, o próprio Ivan também trabalhou conosco, e o Baravalha e tantos outros, né, que por lá passaram, então agora está vindo aí mais um canarinho se candidatando a ser presidente do clube para a nossa alegria, sinal que o nosso...